E salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o Neguimplay, estamos aqui para mais um vídeo do meu canal, mano, e sim família, lancei formação com 3 zagueiros, que a galera pediu muito para mim, porque família, se você não assistiu o vídeo aí, eu fiz um vídeo de uma formação com 5 zagueiros, para a galera que curtirava com 5 zagueiros, e agora com 3 zagueiros, beleza? Muito top aí, vou falar um pouco dela para vocês aqui, o estilo de jogo dos jogadores que eu larguei nela, e também o quanto ela está me ajudando nas divisões, beleza? Então antes, deixa muito like nesse vídeo, quero meter 50 likes nesse vídeo aí, beleza família? E também, se você for não curtir o conteúdo, se inscreve no canal, beleza? Estamos quase nos 8 mil inscritos, falta menos de 130 inscritos, então se inscreve aí para ajudar a dar aquela moral aí, beleza? Então dito isso aí, bora aqui para o vídeo, né mano, ver a formação e aquela gameplayzinha top, coisa rápida aqui. Família, para quem gosta de ver aí, em linhas, eu vou mostrar para vocês também, tá? Então a formação é uma 3-3-2-2, beleza? E em linhas, ela fica nessa forma aqui, tá? Com 3 zagueiros, 2 volantes, 1 MLG, 2 mate, 1 cetravante e 1 segundo atacante, beleza? Então fica nesse formato aí, a formação, beleza? E os jogadores, vou falar cada função dele aqui para vocês, tá? Família, antes aqui, eu vou falar também aqui a questão da minha zaga, vou começar pela zaga, o porquê que eu estou usando costa curta, tá? Então, vamos aqui, estou usando o Gevardiol, tá rapaziada, que é um zagueiro rápido, beleza? Ele é um defesão criativo, beleza? Estou usando o destruidor, que é o Rubem Dias, então deixei centralizado. E aqui no outro lado, né, o outro zagueiro é o costa curta, um lateral grátis. Então ele é um lateral defensivo, então ele é gratuito, então é muito bom para a galera que tem ele aí. Caso você não tenha ele e tenha o Beckenbauer, pode usar o Beckenbauer, beleza família? Porque eu utilizo dessa forma aqui. Caso você não tiver o costa curta, usa o Beckenbauer, não tem o Beckenbauer, usa o costa curta, beleza? Mas são jogadores que vocês dois, que a galera vai ter, esses dois jogadores grátis de qualquer forma, beleza? Então eu estou usando aqui um defesão criativo, um destruidor e um lateral defensivo. Ou você pode usar dessa forma, tá? De dois defesão criativo e um destruidor, tá? Que fica certinho. Aqui de volante, rapaziada, eu estou usando o Casemiro, primeiro volante. O Rice, ele é meia versátil, tá? Estou usando como volante também, então eu estou usando um primeiro volante e um meia versátil. Estou usando um jogador de filtração aqui, que é o Pedri. Se você assistiu o gameplay do Pedri, confere lá. O Pedri está muito bravo, mano, multifuncional aqui no meio campo. Então eu usei um MLG e foi o Pedri, tá? Ele jogou de filtração. Estou usando o Ronaldinho, um armador criativo. Caso você não tiver o Ronaldinho, pode usar um outro armador criativo aqui também, tá, família? Junto com o Ney, Mark também é um outro armador criativo. E aqui de centroavante, deixei o Messi, lateral móvel. Caso você não tiver um lateral móvel como o Messi, pode usar algum outro. Ou pode usar um atacante pivô, não pivô. Atacante pivô, beleza, família? E também, recebe até um convite aqui. E também aqui, por último, de seguro atacante, estou usando um artilheiro. Pode usar um artilheiro que segura o atacante. Caso você não tenha um rumenigue, usa qualquer outro segundo atacante que seja artilheiro, beleza? Não precisa ser, certamente, um rumenigue, beleza? Então eu mostrei aqui para vocês aqui cada função que o jogador exerce. E em linhas da formação, como é que está funcionando, beleza? Então, testa ela aí que está muito top. E bora aqui para a Gameplay, mano. Para vocês terem uma ideia, joguei com ela ontem, né? Eu falei, não, vou fazer um teste primeiro, vou testar bem ela. E aqui, rapaziada? Eu ganhei uma, duas. Essa aqui eu perdi porque caiu a minha internet. Eu não sei o que acontece. Se é comigo ou é o que você acontece também. Toda hora, duas horas da manhã, a internet cai, mano. Não sei porquê, mas a minha, toda hora. Todo dia, duas horas da manhã, ela cai. Mas, enfim, acabou que caiu e eu perdi. Então eu ganhei uma, duas, três. Essa aqui eu perdi. Quatro. Cinco. Seis. Ganhei seis partidas, rapaziada. Comecei em uma hora. Eu ganhei seis partidas, perdi uma. Perdi duas, na verdade. Uma por causa da internet, mas isso aí. De seis eu ganhei quatro, perdi duas. Então, está bem interessante. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que ela está funcionando na prática. Bora lá, partiu. Então, bora lá, rapaziada. Lembrando, deixa muito like nesse vídeo aí. E se inscreve no canal, mano. Estamos quase nos 8k. É a meta até o final do ano, né? Chegar aos 8 mil inscritos. Então, eu consegui chegar nos 8 mil inscritos, família. Antes do final do ano, para mim, está muito top. Enfim, vamos aqui testar para vocês. Para vocês verem como é que funciona a formação. Para testar não, porque eu já testei. Então, vamos lá. Já consegui interceptar ali o Casemiro, mas tentei acionar o ataque. O adversário, que é graça. Costa curta. Olha, Pedri. Messi. Passou. Uuuh! Eita, que golaço, rapaziada. Que isso, hein? Esses minutos de jogo começaram bem demais. Você tem que mudar a numeração dos uniformes da tropa, né? Mas está lá, mano. É um a zero já. Olha como fica essa linha de 3 e 5 no meio campo, rapaziada. Fica muito legal, mano. Fica muito certinho. Fazer me. Nossa, está bem pedido também. Tá bom. Pedido para cada aqui primeiro. Ia passar o outro ali. Já era. Vou marcar aqui, ó. Ali não vai dar boa. Nossa, nossa, hein? Boa. Que isso. Rapaziada, tentem usar o passe por cima, mano. Tá? Porque ele ajuda muito. A galera que gosta de usar autoblock, às vezes passa mal com esse passe aí. Ô, louco que eu levei esse gol. Foi um golaço, foi um golaço. O cara tocou bem. Pá, totalmente sem... Mas tá bom. Dois gols sem ângulo, né? Vamos lá, família. Bora. Entendeu o que que eu fizzeiro? Não rolou. Olha o Haaland. Interceptação. Fala dele. Boa. Nossa, achei que o Pedro ia passar. Com a defesa certa, pra deixar o migra assim, o resultado é líquido e certo. É gol. Cruzamento? Sim. Olha que bonito o peixe dele. Pegou o remoto no... Cruzamento? Fenomenal. Essa aí não é, bro. O Xayana no gol aqui na... Pra fazer cruzamento é maldade, velho. Ronaldinho? Calma aí, bruxo. No meio do ano. No meio não passa, né? Será que passa? Nossa. Esse aqui do Naruma. Ney. Passou o Messi. Mais um é nóis. Pênalti, né? Ô, família. Ele tava calçando. Eu não consegui chutar, né? Ele tentando chutar. Eu não consegui. E é nóis, né? Quem é que vai? Léo Messi, hein? Cobrar aqui, ó. Vai. Bora, Messi tá chuteira. Meu Deus, Léo Léo Messi. Eu não acredito que você perdeu esse pênalti. Aí tu me quebrou, Messi. Perder pênalti não é a maior presença do mundo. Mas perdeu o repote de um pênalti. Pô, e foi eu, sim. Tá devendo, Messi, hein? Messi tá devendo. Pode sair o contra-ataque. Como é que vai perder um pênalti desse, cara? Eu também sou muito ruim em pênalti, velho. Se tem uma final e vai pro pênalti. Esquece que neguimplei não ganha. Tô louco, velho. Onde ganhou, velho. Calma aí, Zé Cruzamento. Que nossa. Que isso. Olha essa jogada. Ah, mentira que o Hudson conseguiu, velho. Nossa. Ah, era lá em cima. Toquei errado. Não era isso, hein, família. Teu ruim aqui. Enfim, rapaziada. Acabou o primeiro tempo aí. Um a um. Assim. Eu joguei mal demais. Com a parada que eu joguei ontem, mas... Vamos ver se eu consigo melhorar agora aqui no segundo tempo. Vamos ver se vai dar bom agora melhor, né? Porque a bola passou ainda, mano. Ah, perdi um pênalti também, né? Tem mais essa. Nossa, curta ela buscar o Ney, quer ver? Vai voltar. Sabia que ela ia voltar. Ah, mais um era bom demais. Opa. Ah, também aí eu falei, tipo assim, ó. Telegrafou, né? Telegrafei ele, tipo assim, pô. Pode pegar aí que é tua. Bora, bora. Nossa. Meu Deus, o que aconteceu ali? O Ronaldinho não driblou, velho. Esse Rudiger tá incomodando demais, velho. E é o Rudiger do contrato, velho. O Rudiger dele é o Rudiger do contrato selecionado. Agora mandou muito. Agora deu bom. Ah, olha isso, velho. Eu também tô de brincadeira também, né? Meu Deus, eu cheguei bem demais no ataque. Fazer um golaço. Lago mais dessa. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Tá lá, rapaziada. Pelo amor de Deus, tô deixando de fazer gol, velho. Tô deixando de fazer gol, velho. Aí não, né? Gol pra passar a frente de novo. Ele não inventou muito. Foi lá e voltou pra dentro. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Com tanta moleza é caro. Ele não é desperdiçado. É gol. Pode vir, pode vir, né? Eu quero ver tu passar. Passar nunca. Passar aqui em cima, ó. Fazer a boa. Se demorasse 10 horas pra tocar. Nossa, papê. Eu não posso levar um gol desse, né, mano? Enfim, família. Eu vou substituir aqui. Como vocês podem ver, mano. A formação é boa, mas... Meu Deus do céu. Eu tô jogando muito mal, cara. Eu tô perdendo muito gol, velho. Eu substituir aqui, coisa rápida. Fazer o seguinte, ó. Quando eu substituir, eu faço assim, ó, família. Eu largo um... Aqui, ó. Eu mudo. Eu mudo, ó. Eu largo um artilheiro aí, no caso, o Haaland. Tá? No lugar do Leonel Messe, que era a lateral móvel. Eu inverto, né? Aí, de segurar o tacante, eu jogo jogador de filtração aqui. Tá? Jogador de filtração. Aí, eu faço aqui, ó. Muse a lá. Seguro tempo, super sub, né? Um armador criativo super sub. Aqui, eu largo o peito e cruzamento. Você pode lagar outro também, tá? Pode jogar um clássico 10 aqui. Você que sabe. Fica a seu critério. Mil campo. É aí que eu faço, rapaz. Tá vendo? Jogador de filtração. Continua. O inverto aqui, né? Eu deixo um jogador de filtração aqui também. E o beckon aqui. Cruzamento preciso, tá? É o que é o estilo de jogo desse beckon aqui. Bora. Agora eu quero ver. Agora eu vou ficar a dor, né? Imagina, ela é uma boa daí do Costa Curta. Não que seja impossível, não é? Mas... Gostei, né? Pô, é amigo. Mas tu não... Tu não dá espaço, né, rapaz? Não deu espaço agora. Bora. Eu não gosto quando o jogador faz isso. Ele domina. Ele vai correndo todo esquisito. Tá ligado? Muito demais, sim. A Berenha com a camisa 7. É verdadeiro, hein? Opa, opa. Falta duas vezes, hein? Quem é que vai cobrar essa foto daí, família? Fazer a boa. O Rice? Tem alguém... Acho que é só o Rice que tem, né? O Becker, né, família? Pô, o Rice nada. É o Becker. Quem sabe esse cara, ele bate muito bem. Acho que é gol, hein? Nossa Senhora. Era pra ter sido gol, velho. Falar pro Dali é pênalti, né? Que nossa. Passou. Ah, acabou o jogo, família. Mas foi isso aí, ó. Ganhamos. Mais uma partidinha. A gente perdeu muito gol, mas jogamos bem, mano. A gente jogou bem até no final. Eu perdi muito gol nesse jogo, velho. Mas foi isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo, família. E da formação também. Teste ela aí com vocês. Eu já tive gameplays melhores, né? Já tive gameplays muito melhores do que essa. Mas, pô, me ajudando muito, mano, nessa formação aqui, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, Beto. Tô com a questão do vídeo até aqui. Não esquece de deixar aqui o like fortalecer. Se você for no curto, se inscreve no canal, beleza? Tá pra vocês aí, ó. Vê que não é mentira, ó. Ganhei agora, ó. Ganhei só essa daí. E é isso, mano. Valeu, até a próxima. E fui, mano. Tamo junto, rapaziada.